Tchururu, quantas mensagens eu tenho recebido nos meus canais. Eu gosto muito de responder. Eu vou mandar muitos likes e corações pra vocês. Agora, todo mundo chamando o papai e a mamãe pra se inscrever no canal. Queremos muita participação de todos. Oi, Charlotte. Oi, Lorena. Ai, o nosso outro vídeo da praça ficou um sucesso, não ficou? Muito legal o que os óculos mágicos fazem. Ai, e eu adorei as suas ideias pra melhorar a pracinha. Cada um de nós pode fazer algo pra melhorar os lugares em que vivemos. Verdade! Lorena, olha só que legal o vídeo que eu recebi do Kevin Luan. Ele mora em Taiobeiras, Minas Gerais. Oi, Charlotte. Tudo bem? Meu nome é Kevin Luan. Oi, Kevin. O que você quer melhorar? Eu tô aqui num lugar que eu queria mostrar pra você e que é um lugar assim. É a minha rua, que não é nada legal. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, esse é o lugar. Você viu, Charlotte? Então, eu quero mandar muito aquele lugar. Kevin, vamos ver o que os óculos mágicos mostram pra gente? Ai, olha só que linda pode ficar a sua rua, Kevin. Eu acho que o prefeito e quem joga lixo na rua da sua cidade tem que ver o que os óculos mágicos mostraram. Ai, muito legal, Charlotte, o vídeo do Kevin. Turma, chamem o papai e a mamãe e enviem seus vídeos. Isso mesmo. Tchau, Kevin. Tchau, Charlotte e até a próxima. Tchau, Lorena. Até. Tchau, Kevin. Um beijo pra você e todos de Taiobeiras, Minas Gerais. Bisu, bisu. Mua! E aí Legenda Adriana Zanotto